A contagem é regressiva por uma tragédia. 400 migrantes estão à deriva no mar Mediterrâneo, num barco que está afundando. Segundo informações da organização não governamental alemã, Sea Watch, a parte inferior da embarcação já está inundada e não existe ninguém no comando. O barco, cheio de migrantes, saiu de Tobruk, na Líbia, e ficou à deriva entre a Grécia e Malta. Os governos da Grécia e de Malta foram alertados sobre a situação, mas se negaram a autorizar o resgate e o desembarque em seus territórios. Malta apenas permitiu que um navio próximo abastecesse o bote com combustível. A Sea Watch disse que recebeu informações sobre a morte de 23 pessoas a bordo e cobra uma atitude da União Europeia. Na sexta-feira, os Médicos Sem Fronteiras receberam autorização para desembarcar mais de 300 migrantes no porto de Brindisi, na Itália. Eles estavam próximos à Malta. A maioria era da Síria, do Paquistão e da Somália. Os sobreviventes disseram que foram abandonados em alto mar há quatro dias e estavam sem comida e água há 48 horas. Autoridades italianas disseram que, desde o começo do ano, mais de 14 mil migrantes chegaram ao país pelo Mediterrâneo. É três vezes mais que o registrado no mesmo período, em 2022. As Nações Unidas acusaram a União Europeia de desrespeitar as leis internacionais para o refúgio, se tornando cúmplice de abusos dos direitos humanos, principalmente contra a população de parte da Líbia em busca de uma vida melhor na Europa. A ONU alega que a Europa financia a Líbia para interceptar os migrantes. Só no ano passado, pelo menos 529 foram mortos e mais de 800 desapareceram no país.